O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou a suspensão da portaria do Ministério da Justiça, que determinou a expulsão do território brasileiro de uma mulher filipina condenada por tráfico de drogas. No pedido de habeas corpus, a defesa afirma que a mulher mantém união estável com um brasileiro e que por isso estaria protegida pela lei de imigração, que proíbe a expulsão de pessoa que tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, reconhecido judicial ou legalmente. Em sua decisão, o ministro Noronha ressaltou a falta de dois requisitos para aceitar eliminar a relevância jurídica dos argumentos e a possibilidade de deterioração do pedido, caso haja demora na decisão judicial. O ministro indicou que a portaria condiciona a efetiva expulsão da estrangeira ao cumprimento da pena a que ela está sujeita. Mas pontua que não se esclareceu o atual andamento da execução da pena, nem indicação de data para que a expulsão ocorra. Sendo assim, o presidente do STJ solicitou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que esclareça a efetividade da expulsão e pediu ainda esclarecimentos ao juízo das execuções penais sobre o cumprimento da pena pela mulher. O habeas corpus vai tramitar no STJ, sob relatoria da ministra Regina Helena Costa.